E neste Dia das Mulheres, nós vamos conhecer a história de três mulheres que com muita força e solidariedade conseguem mudar a vida de muita gente. Acompanha aqui comigo. A rotina da Sílvia, de 42 anos de idade, é bem agitada. A pedagoga de Guararapes vem transformando de forma positiva o cenário da periferia da cidade com o projeto Dorcas, que nasceu há cerca de um ano. Na casa dela, 25 meninas participam de atividades que incluem artesanato, aulas de reforço e ensinamentos variados, como respeito, bom comportamento e amor ao próximo. É difícil imaginar, mas todo este ato de generosidade que transforma e molda o caráter de crianças e adolescentes, nasceu de uma dor. O envolvimento do filho, hoje com 22 anos, com as drogas e a criminalidade. Em sete anos, meu filho teve três prisões e três internações para desintoxicação. E a última dele foi um assalto. Quando ele fez um assalto, ele não estava com a arma, mas ele estava com alguém que estava com a arma. E era uma menina que podia ser minha filha. E eu falei, Deus, eu não tenho coragem de sair para a rua. Então eu entrei na pior fase. Aí aconteceu o projeto Dorcas. E eu falo para elas, daqui 10 anos, eu vou ver muita diferença no meu bairro. Eu vou ver muita diferença na vida delas. Eu falo que eu quero ir na formatura. Se não me convidarem, eu vou ficar brava. Se não me convidarem para o casamento, eu vou ficar brava. Porque eu acredito que o mesmo Deus que cuidou de mim, que me pôs de pé, que cuida dos meus, é o mesmo Deus que vai cuidar delas. Samira, de 13 anos de idade, mal consegue expressar o sentimento de gratidão e orgulho por fazer parte desse projeto e por conhecer uma mulher que serve de inspiração para todas elas. O que chamou mais atenção foi o sacrifício que às vezes a professora faz, a gente para aguentar a gente, assim. E às vezes para ensinar, porque tudo que ela já fez, assim, pela gente, hoje, é uma coisa que quase ninguém faz. Ela dá muito pela gente. A pouco mais de 70 quilômetros da casa da Silvia, encontramos mais uma mulher com M maigúsculo. É a Luciana. Aqui em Buritama, ela desenvolve um projeto que alimenta a esperança de muitas pessoas. Por meio de doações de voluntários, a fiscal da Vigilância Sanitária prepara as refeições durante o intervalo de almoço do serviço e distribui para famílias carentes e pessoas em situação de rua. Ato de solidariedade e de gratidão, pois no passado, ela também precisou dessa ajuda que veio da fundadora desse trabalho social. Um prato de comida é um pouquinho de dignidade. É o que eu posso fazer, na simplicidade que a gente tem. Você chegou porque você precisava de ajuda. Você um dia precisou desse alimento? Sim, eu precisei, sim. Eu vim de São Paulo com um filho de 3 anos, né? Há quase 10 anos. Quando eu cheguei em Buritama, havia o albergue. Eu pedi abrigo no albergue. Desde a hora que eu cheguei, eu fui recebida pela fundadora de tudo isso aqui, que é a dona Terezinha Rocha. Ela me recebeu e meu filho com os braços abertos. A partir do momento que eu cheguei, eu comecei já a ajudar. Usei, né? Lógico, me alimentava. O banho, fiquei alguns dias dormindo no albergue mesmo. E a partir dali eu comecei a ajudar ela. Está na hora, então, de conhecermos a pessoa que iniciou esse projeto, que começou com um albergue em 2007, a dona Terezinha. Hoje, com 87 anos de idade, a professora aposentada, que nas horas vagas toca piano, consegue encontrar energia para continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. E ai de quem resolver abandonar esse projeto, quando dona Terezinha partir dessa para melhor. 88 anos, 89, 90, enquanto eu tiver luz, aí eu vou passar para a Luciana, na hora que eu vi, que eu estou assim, assim, e que eu... Aí eu passo para o Jorge, meu neto, né? E eu passo para ele, porque não... E eu já falei que se acontecer de eu chegar lá em cima e eles deixarem por qualquer coisa que não fizeram, eu venho puxar a perna. Eu vejo como algo admirável e louvável, né? Para mim é um exemplo, sempre foi, de superação, de garra de mulher, né? Eu criado aqui em casa por três mulheres, né? E cada uma mais esforçada que a outra. Silvia, Luciana e Terezinha. Histórias que merecem ser compartilhadas como exemplos de inspiração. E se elas pudessem definir com uma palavra o que é ser mulher... Doação. Ela é vida, né? É força. Muito bem. Obrigada. Obrigada.